Olá, sejam bem-vindos ao canal Ciência Bíblica. Neste vídeo, iremos abordar algo interessante. Um assunto que envolve diretamente a criação que pode mudar o rumo da história científica. Saiu um artigo recente em um site, que diz, a Terra era completamente coberta por águas há 3 bilhões de anos, diz estudo. Cientistas encontraram evidências de que a Terra já foi 100% coberta por oceanos. Em estudo publicado na revista Nature e Jossiense, os cientistas, Boswell Wing e Benjamin Johnson, revelaram suas conclusões após analisar assinaturas químicas de um pedaço muito antigo de crosta oceânica. Esta Terra antiga, sem nenhum continente, poderia ser chamada de Waterworld, mundo de água, escreveram, se referindo também ao filme Waterworld, O Segredo das Águas 1995, sobre um futuro distópico em que, boa parte dos continentes submergiram. Esta descoberta, pode mudar a forma como entendemos a origem e evolução da vida na Terra, assim como a possibilidade da existência de vida em outros planetas, refletiram ainda os autores do estudo. Os cientistas Wing Johnson, se concentraram em um pedaço de crosta oceânica encontrado na Austrália, em um sítio arqueológico batizado de Panorama. Crucialmente, eles analisaram diferentes tipos de oxigênio encontrados no local. A quantidade notável do isótopo oxigênio 18, na crosta oceânica, indicaria que ela teria passado muito tempo submersa, sem continentes, o valor do oxigênio distinto poderia ser explicado, justificaram no relatório. Então vamos analisar. Para os conhecedores das Sagradas Escrituras, percebemos que a ciência, sempre está presente e vem após os fatos, com estudos independentes e empíricos, vão naturalmente chegar ao que a Bíblia já diz, porém não é interessante para eles, já que é necessário haver estudos e trabalho humano para o desenvolvimento do mundo, e obterem seus créditos, e não para um criador. Assim, relatos bíblicos concernentes às questões mais variáveis que ela aborda, como a criação, a natureza, psicologia, estações climáticas, biologia, história, arqueologia, entre outros, reforçando a cada dia a veracidade da Bíblia, não somente como um livro histórico, mas também científico. Exemplos. Magma debaixo da superfície. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Jó 28, 5. Ciclo hidrológico. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. Salmos 135, 7. Fusos horários. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Salmos 104, 19. Código genético. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmos 139, 15, 16. Existência de partículas invisíveis, átomos, moléculas ou outros. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. A circulação atmosférica. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Eclesiastes 1, 6. Concluímos que, A ciência em algum momento, terá que concordar com a Bíblia, ao ponto de hoje estarem admitindo que a terra, veio de fato das águas, como já sabemos em Gênesis. 1, 9. E que por fim, eles se renderam ao que dizem segundo Pedro. 3, 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. 3, 5. E aí